Cheguei, que é isso hein? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que... ARK! Só que nesse vídeo de ARK iremos virar o GO-KU! Você está vendo esse cabelo? É o cabelo do Goku? Porque nesse vídeo viramos o Goku, que é isso hein? Só que além de virarmos o Goku, teremos uma missão Talvez, talvez hein? Se tiver bastante like e comentário, irá virar uma série E se virar uma série, em cada episódio teremos uma missão E na missão de hoje é testarmos os nossos poderes E contra o que vamos testar nossos poderes? Tem uma criatura que é muito poderosa no ARK Que é nada mais e nada menos que o Supremo Godzilla Então acho que o Supremo Godzilla é uma ótima criatura para testarmos os nossos poderes Porque se vencermos ele, irá provar que somos muito fortes Mas se perdermos, estamos lascados? Aí não vai ter série não, porque vai acabar, né? Porque perdemos? Mas comentei, vocês querem que vire uma série? Se tiver bastante comentário, irá virar uma série Mas se a gente perder, aí não vai virar uma série Porque a gente vai ter perdido Mas antes de irmos para o vídeo, enfrentarmos o Supremo Godzilla Não se esquece do que, hein? De clicar nesse botão seu nome e se inscreva-se E ativar o sininho E testada no like Sortei, que é isso, hein? Mas não dê uma testada muito forte no celular Ou no tablet Ou no controle da TV Não dê testada forte porque machuca Burrice Ninguém pediu sua opinião Ah, e também não esqueça do que, hein? Do nosso ritual Qual o nosso ritual? Beber água Então pegue o seu copo e garrafa de água E vamos beber água Peguei água Já pegou o seu copo e garrafa de água? Então vamos beber água Dê bom água para vocês continuarem sendo Os inscritos mais hidratados do Brasil Então vamos beber água Água muito bom E se você bebeu água junto comigo Não se esqueça de comentar Porque se vocês beberem água e comentarem Vocês irão apresentar no próximo vídeo Igual essa Essa Aquela E aquela pessoa aqui Que é isso, hein? Mas agora Vamos pro jogo Cadê o fone? Aqui o fone Coloquei o fone Machucou o fone Ai E não esqueçam de comentar Se vocês querem a volta do Rex pro canal Porque ele está de férias Mas se tiver bastante comentário Ele irá voltar E comente aí Quem vocês acham que é mais forte O Goku Ou o Godzilla Supremo Comente aí Qual o seu favorito Goku Ou Godzilla Supremo E vocês não conseguem me ver Porque eu estou em primeira pessoa Sim Somos o Goku Pela nossa visão Ó E olha isso Olha isso Olha isso Kamehamehamehameha Vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Até os passarinhos ficaram com medo Olha isso Olha isso também Somos muito fortes Mas temos que testar o nosso poder Lutando contra o Godzilla Então vamos voando até o lar do Godzilla Cadê você, hein, Godzilla? Apareça, se você tiver coragem Se você aparecer, você irá Eu acho que ele entendeu o recado, né? Mas como eu entendi, vocês querem que vire uma série A gente sendo o Goku E derrotando em cada episódio uma criatura poderosa diferente Ou perdendo, né? Porque a gente pode acabar não derrotando E aonde será que está esse Godzilla nojento? Apareça, Godzilla Eu não tenho medo de você Pra falar a verdade, eu tenho sim Bastante até Apareça, Godzilla Aqui é o lar do Godzilla Vocês estão vendo essa montanha? Essas montanhas quebradas aqui Aqui é o lar do Godzilla E eu não tenho medo dele Apareça, Godzilla Eu não tenho medo de você Vou embora Tenho sim, tá brincando Tô brincando Vamos enfrentar ele Godzilla Apareça Mas não me dê um susto Não apareça de uma vez Apareça devagar pra mim não assustar Que isso, hein? Mas apareça, Godzilla Você não terá chance contra mim Contra o Goku A dele Esse medroso Godzilla Ai meu Deus do céu Até voei Ai que susto Ele tá aqui perto Ele tá rugindo Que isso, Godzilla Que isso, hein? É só uma batalha amigável e amistosa Godzilla Não vamos também Levar tão a sério assim, né? É uma batalha na paz E com Godzilla Eu irei usar o nosso Super Mega Hiper Kamekame É, eu acho que somos muito fortes mesmo O que é isso, hein? Apareça, Gojira Não tenho medo de você Talvez eu tenha Mas não tanto também Esse Godzilla Ele é muito forte Sabe por quê? Porque ele é o Supremo Godzilla, né? Só por isso Só por isso que ele é muito forte Ele é Uma das criaturas mais fortes do Ark Mas eu acho que ele não é capaz De derrotar o Goku Apareça, Godzilla Se você tiver coragem Eu tô no lago onde ele bebe água, ó Eu tô no lago onde você bebe água Tô tomando banho no seu lago Olha, olha, olha Tô lavando meu bumbum aqui, hein? Vai beber a água com gosto ruim Não queria falar nada, não, hein? Não queria... Meu Deus do céu Eu tô sentindo que ele tá bravo E que ele tá perto Eu não tenho medo de você, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Eu tenho medo, sim Eu tenho, sim Quer saber? Tome o meu Super Rame Rame Come Rame Rame Rá Acertei E... Eu acho que ele ficou bravo É... Que isso é... Não! Meu Deus do céu Corre! Nossa! Nossa, corre! Vou e... E... Toma! Nossa, ele é muito poderoso Ele é muito poderoso Toma, bicho no jeito Ai, nossa! Não importa o quanto eu ataco ele Ih, lascou! Lascou! Não! Ele tá muito bravo Ele tá ativando o mal do Super Ai! Nossa, meu Deus Ele tá muito bravo Meu Deus Ele tá muito bravo Ai, meu kit Tá acabando Eu tô caindo do céu Ih... Toma! Errei Toma, Kamehameha! Ai! Nossa! Ih... Toma! Toma um soco na cara Ih... Toma! Nossa, ele é muito forte Meu Deus Comentem Vocês acham que eu irei vencer? Eu tenho que aprender a virar o Super Saiyajin Blue Porque a única chance de vencermos é se eu for o Super Saiyajin Blue Ora isso Meu Deus Ele quer muito me derrotar Kamehameha! Meu Deus Kamehameha! Ah! Meu Deus Não! Ai... Eu já sei Eu vou voar pra bem perto da cara dele E vou dar muitos golpes Mas agora Eu tenho que chegar mais perto Mais perto Mais perto Mais perto E... Nossa! Eu ataquei ele desde a cabeça até as pernas E pelo visto não fez nem cosquinha Eu tenho que virar o Super Saiyajin Blue Eu preciso se eu quiser derrotá-lo Corre! Como que vira o Super Saiyajin Blue? Como que vira o Super Saiyajin Blue? Eu tenho que aprender rápido Pensa, Richard Pensa! Nossa, ele tá bravo Será que é o meu fim? Ah, não! Ai, eu queria tanto fazer uma série Mas parece que vai ser o fim já Lascou! Nossa, lascou! Ai, ai, ai! Eu não consigo sair daqui! Nossa, é muito forte! Não! Ai, tô conseguindo mexer Nossa, eu tô muito fraco Mas alguns golpes já era pra mim Corre, Richard, corre! Ah, não! Eu não quero que a série acabe Corre, corre, corre! Vou e vou e vou e vou Corre! Corre que o Godzilla tá vindo bravo Corra! Saia daqui! É pro seu bem! Corra! Vai embora! Fuja, bichinho! Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Eu vou se lascar então, hein? Que isso, hein? Nossa! É... Agora eu acho que lascou Meu Deus! Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Corre! E olha o bicho que não tava nem aí Olha, ele foi caçado Agora vai correndo aqui Aquela criatura quis ser corajosa, né? E agora foi caçado Antes um covarde vivo Do que um corajoso Caçado Não concordam comigo? Vai correr Tô brincando Mas agora é sério Eu cansei de fugir Agora eu irei tentar virar O Super Saiyan Blue Pra derrotar Esse Gojira Mas espera um pouquinho, Gojira Nossa, eu gastei todo o meu ki Pra voar rápido assim Ai, ai, ai Mas ele não quer deixar eu fugir Lascou Meu Deus! Ele tá tentando destruir o planeta Não, não, não Destruir o planeta, não Ai, não Eu tô caindo do céu Acabou o ki Eu caí de muito alto Eu estava sem ki Será que eu estou vivo? Parece que eu estou vivo Mas agora eu tenho que conseguir virar O Super Saiyan Blue Pois a única forma de derrotarmos Esse Godzilla É se virarmos O Super Saiyan Blue Comenta aí Vocês querem o segundo episódio Comigo virando Super Saiyan Blue E tentando derrotar o Gojira Comenta aí Mas não esqueça do que É a gente clica nesse botão Se inscreva-se E ativa o sininho E like no vídeo E também não esqueça do que A gente me segue no Instagram É arroba de vlogs oficial Mas esse foi o vídeo Se você gostou Se gostou De gostar de compartilhar E repassar Se inscreva no canal Se for inscrito É no vídeo Falou Fui Música A CIDADE NO BRASIL